Hi everybody, it's Antonio here. É o professor Antonio na atividade número 1 do sétimo ano. E a gente está falando sobre comunicação do passado simples e a gente vai relatar fatos sobre a nossa vida que estão no passado, nas nossas memórias, memories. Então, para isso, é bem interessante começar com uma escrita de uma autobiografia, realizando a própria biografia. Então, assim, vamos lembrar que já estudamos o passado simples em algum momento e existe já essa aula que eu já passei, essa atividade que eu já passei, e ela pode ser vista num desses dois cards ou no link da descrição, onde a gente trabalha, no qual a gente trabalha uma volta ao passado do tempo, do western, do far west, o far west, e brinca um pouco com a metáfora desse estilo, tentando fazer você aprender mais fácil, do jeito bem mais fácil. E aí, então, vamos para a biografia. A biografia também vai tratar de uma primeira parte, que é o perfil. O perfil também já foi trabalhado em alguns momentos lá nas atividades do sétimo ano, e você pode acessar também por um desses cards, ou também pode acessar o link na descrição. Certo? Ok? Então, vamos para o perfil. Vamos ver. Para fazer mais fácil a biografia, eu montei a minha autobiografia e eu já me apresentando. Para vocês, eu posso trabalhar com a de vocês. Vocês só podem usar a minha como modelo. Então, assim, né? Eu vou ler agora a minha, né? My name is Antônio Carlos da Silveira. I am 39 years old. I was born in Ejuí, Rio Grande do Sul. My parents are Deuclides and Ivone. I have a brother called Carlos Alberto and a son, Bernardo. I like to study in languages, play the guitar, and edit images in my computer. These are my hobbies. Eu também sou casado com o Fabiani e tenho uma filha de coração, uma enteada, chamada Vitória. Não coube aqui nas cinco linhas, então ficou reduzido. Olha só. Mas essa é a minha vida, né? Uma parte do meu perfil. É como se fosse a minha descrição, né? E a gente já viu isso aí. Trabalhamos bastante esse vocabulário descritivo nos vídeos de sexto ano. Se você ainda não está muito bem nesse tipo de texto, nesse tipo de informação acedada, passa para ver os vídeos do sexto ano que você vai logo se inteirar. E você tem a chance também de baixar a atividade gratuitamente. Right? Então, vamos lá. Além desse perfil, o que você pode fazer, né? No perfil, é muito fácil. Aqui você troca o nome, tira o Antônio Carlos da Silveira e bota o seu nome. My name is João Renata, por exemplo. For example. Por exemplo. E aí, então, assim, o que você pode fazer, ó? Vizinho, I am 39 years old. Você pode trocar para a sua idade. Pode ser 12 years old. Perfeito. Perfeito. E você pode trabalhar. Ah, e você, professor, chega às dúvidas, né? Que fica aquela coisa que choca com o português. Por que que tá eu sou 12 anos? Não era para ser eu tenho 12 anos. A gente fala aqui no português, eu tenho. Pois é. Daí eu respondo assim, é. A gente fala eu tenho, né? Lá eu estou com 12 anos. Porque é em inglês. Porque é assim que eles falam, né? É uma questão de... Da língua, né? Uma questão da língua. É a característica da língua. Então, assim, né? Para nós conseguirmos aprender mais fácil, basta usar esses truquezinhos leves para lembrar que é assim, né? Então, se fosse eu estou com 12 anos de idade, basta lembrar que, para eles, assim, a informação seria que a idade muda com o tempo, né? E eles estão com 12 anos naquela época, né? E mudam, né? Eles mudam. No nosso caso, a gente usa tem. Eu tenho 12 anos, mas lá eles estão. Eu estou com 12 anos. Fica mais fácil de guardar para a gente poder usar. I am. Então, a gente vai usar mesmo to be. Não pode usar o to have. I have 12 years old. Não pode, tá? I was born em Ijuí, Rio Grande do Sul. Troca, né? Na cidade natal. Hometown. Pode ser. My parents are. Daí você bota o nome dos parents. E vai trocando. Vai montando, né? Vai mudando conforme a sua característica, né? E troca também os hobbies ali, né? E está bem ajustado o seu profile. Pode colocar também, e eu incentivo isso a colocar mais informações novas, né? Não quer dizer que precisa ficar daquele jeito ali. Mas se você tem dificuldade ainda, pode usar como modelo numa boa. Então, ali. Dois fatos da sua vida em dois parágrafos de cinco linhas cada. Alguns fizeram um parágrafo, talvez pela dificuldade, pelo tempo, né? Mas o ideal é trabalhar com dois, né? Porque são duas atitudes, né? Aqui eu coloquei uma como modelo. Aí o pessoal resolveu fazer uma. Mas era para fazer duas. O que vai ficar interessante, né? Seria interessante, já que é uma biografia muito curtinha. Autobiografia bem curtinha. Que você tentasse usar o mínimo de tradutor possível. Ah, pegar esse texto aqui que eu fiz em português. e jogar o tradutor e sair esse aqui. Ah, quem vai aprender? O Google, né? Mas o que seria legal de você ver, ó. Tem vários verbos do passado simples. Ó, estava. Aí eu brinquei aqui e botei já. Eu estava com 12 anos de idade. E meus vizinhos estavam, né? E aí ficou assim, né? Usaram verbos no passado, né? E aí a gente vai vendo conforme tem naquela instrução que eu falei para vocês, né? De pegar, olhar na tabela dos verbos irregulares. Ver se é irregular ou não. Se for, está ali na tabela. Olha o exemplo. Se não for, bota o ed, né? A gente já viu nesse sentido, né? Então, ó. Exemplos aqui, ó. Was está na tabela. Tá? Was está na tabela. Que você sabe que é o passado do is, do is. Que é do to be, né? O verbo to be. Então, assim. Vai indo, né? Were. Passado do verbo to be também. Que é o passado do are. Do A-R-E, né? Do are. E aí aqui, ó. Aparece um com o ed. O use. O verbo to use. Vou só botar aqui para vocês verem. To use. Aconteceu dessa forma, né? Você foi lá. Tirou o to, né? Que não quer usar o are. E-R-E-R. Você não quer ali dentro, né? Tem que tirar, né? Então, vê o que aconteceu? Use. Foi lá no dicionário. Foi vendo a tabela. Os verbos irregulares não estão lá. A única coisa que precisa fazer é botar a letra D. E está feito. Isso. Daí agora assim, ó. To remove. Por quê? Por que que apareceu to remove aqui e não apareceu remove it? Porque é um segundo verbo acrescentado lá. E na mesma frase, assim, uma locução, vamos dizer, é uma frase combinada de dois verbos. E aí você precisa fazer que nem no português, ó. Usaram no passado tochas e fumaça para remover. Se eu for colocar qualquer verbo assim com ar, ele ir, remover, pegar e tal, vai ter o verbo com teó ali, tá? Então, não precisa sempre tirar o teó, mas é uma base para ficar mudando o verbo, para conjugar, né? Aqui eu quis deixar o verbo no infinitivo, ou seja, eu quis deixar o verbo com teó. Tá? Isso também nós vamos trabalhar mais a fundo de colocar as frases com mais verbos, né? A gente pode colocar dois, três verbos, quatro, se quiser, né? Dependendo da situação. Ó. De aí agora, ó. Fez as abelhas ficarem furiosas. It's made. Made vem do verbo... Make. Que é o fazer, produzir. De produzir, tá? Fazer no sentido de produzir alguma coisa, né? De show, make, deixou ali, né? Então, né? Agora o passado dela vai ser made. Por que que foi made e não... Por que que não aconteceu que nem a gente estava falando antes de make it, por exemplo? Não pode usar make it. Porque você vai lá, olha na tabela dos irregulares e vê que lá tem a versão irregular ali. E é como ela é, é como ela se apresenta, né? Então, tu vai usar o made. Precisa usar o made. Vais usar o made. Então, assim, né? Made. The bee is very angry. And I remember myself taking a nylon string roll. Um rolinho de nylon. From the ground. And my mother saw the bees. De novo. Olha só, vamos ver. Olha só que horrível se fosse sim, né? Só vem do verbo se. Aí eu acho que eu vou botar a letra D. E D. Não posso sair fazendo isso, né? Por que? Até porque seed é semente em inglês e vai ficar totalmente fora, né? Minha mãe semente as abelhas? Não, né? Daí o que acontece, ó. Você vai pegar o verbo se lá na tabela. Você vai ver que vai ter a segunda coluna lá na tabela e vai ver que é só the tree, the bees. Também vai ficar engraçado porque só, se for um substantivo, pode ser serra, né? Mas acontece. Isso acontece no inglês. Eles não se confundem. Ah, pela palavra minha mãe encerra as abelhas. Vai pegar uma serra e vai encerrar. Não. Eles sabem que é verbo ali, né? Que faz uma função de verbo. E, portanto, é viu as abelhas. My mother saw. Não é minha mãe encerra. Minha mãe viu. Eles têm essa... Eles se ligam nessas coisas. Ok? Então, saw the bees, they pass it. E aí apareceu de novo, ó. Lembra? Pass. Foi lá no dicionário. Não tem na tabela dos verbos irregulares. Ah, com certeza é do ed. É do ed, né? Do ed. I passed it over my body. I didn't stand up. E isso aqui, ó. Esse didn't é o não no passado. Vocês já devem ter ouvido don't. Don't. Que é o não faz isso. Não faça aquilo. Não. E o didn't é o não fez. Mas I didn't stand up. Eu não me levantei. E isso foi a minha sorte, né? My lucky day. Because... Por quê, né? Tinha várias abelhas, né? Podia ter morrido aquele dia, né? Se eu tivesse simplesmente erguido o corpo que elas passavam por baixo de mim, elas iriam me atacar em cheio, né? Então, assim... Foi um dia muito triste, muito ruim, né? Que marcou a minha vida. E não precisa ser um dia triste que você possa colocar na tua biografia. Mas pode ser um triste e um alegre, ou dois alegres, ou um triste e outro triste também. Aí você vai compondo, né? Você vai fazendo a tua biografia conforme você acha, né? Mas, assim, ó. Olha, não foi muita coisa cinco linhas, quatro linhas de texto aqui. E deu tudo certo, tá? Aí, depois dessas duas tarefas de passar para o passado, o que que precisa agora, né? Uma terceira parte. Uma epígrafe dedicatória ou homenagem. Dedicatória ou homenagem, vocês já devem saber, né? Até quem era da época do Orkut, né? Antigamente tinha o Testimonial. Que era tipo uma dedicatória, uma homenagem, né? Que se deixava e aí agora se faz nos aniversários, né? Às vezes no Facebook, né? E aí agora você sabe, né? É tipo uma homenagem mesmo, né? A dedicatória eu dedico essa biografia para alguém, né? Para meus pais e tal. E aí, então, nós temos também a epígrafe, que pode ser, né? É uma frase bem interessante. E existe epígrafe e epitáfio. Para vocês lembrarem um pouco, né? Epitáfio. Opa, aqui está escrito errado, né? Aqui é epígrafe, né? Também. Uma epígrafe, né? A epígrafe é essa aqui, ó. Motivation makes you begin, habit makes you go on. Que quer dizer, motivação faz você começar, hábito faz você continuar, como está nessa figura aqui, né? De motivação que eu coloquei aqui, né? Aí, então, ó, pessoal, vocês têm a epígrafe, que é diferente de epitáfio, né? Epígrafe é quando você está vivo, é uma frase que te define quando está vivo, que você bota no status do face, né? E no WhatsApp também. E aí vocês têm o epitáfio, né? Que é diferente da epígrafe. Epitáfio é o quê? A frase que aparece na lápide do cemitério. Ah, foi um ótimo pai e trabalhador e desenvolveu sua carreira para ajudar as pessoas a aprenderem inglês. Nossa, meu doce, né? Então, assim, né? E a epígrafe é a frase que te define enquanto vocês estão ouvindo. É essa que eu quero que vocês coloquem ali e tentem fazer uma, tá? Então, é isso. Tentem fazer. Acho que não vai ser tão difícil agora, quando eu explicar, enquanto eu expliquei para vocês. Qualquer coisa, assistam aqueles outros vídeos que eu disse para vocês. E good luck. Good work. See you later. Bye bye. E aí E aí